Copos e negócios nos fizeram desistir Mas nunca em feriados eu odeio ser assim Nos vídeos e nas fotos sempre parecia vilão Olhei pra mim mais novo que eu odeio ser assim O que eu posso fazer? Diferente dessa vez O que eu posso fazer? Quando não se quer mais nada É que eu prefiro ficar em casa Não preciso dizer mais nada Não preciso dizer mais nada Dizer mais nada E eu aceito de uma vez Que eu nem consigo marcar um show Já é muito chato falar com alguém Acho que eu preciso de um produtor É terrível como as coisas vão de mal a pior Lembra da vez que eu me cortei Surgei nosso espaço e deixei a dor O que eu posso fazer? Diferente dessa vez O que eu posso fazer? Quando não se quer mais nada Quando não se quer mais nada Quando não se quer mais nada Não preciso dizer mais nada 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 Identificado Dizer mais nada Obrigado.